Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Progresso, segunda edição. Boa tarde a todos e a todas, Jornal Progresso. Estamos aqui para, mais uma vez, discutir as grandes questões da educação, no caso, os precatórios. Bom, e hoje, pela manhã, aconteceu uma reunião, né? Está aqui a ata, assinado, ó, todo mundo... Até o Murilo Siqueira assinou. O Murilo Siqueira foi... O pessoal está acompanhando na live, está aqui a ata. Até a turma aí, pessoal. Feitou o acordo e também aqui está a assinatura de todos os componentes representantes que estavam lá. Até membros da imprensa local assinaram também a ata. Uma coisa muito democrática. Vamos lá, fala um pouco aí do que foi essa reunião, o Anísio. É o deslinde, né? De um processo, no caso de Juazeiro, que não é isolado de uma grande questão, que é a definição de cerca de R$ 94 bilhões para a educação. Quero frisar isso. Hoje já estão garantidos, devido ao protagonismo do Sindicato Apeótico, R$ 94 bilhões para a educação, representando os municípios do Norte e Nordeste e os estados dessa região. Porque o STF, hoje, já define que esses recursos terão que ficar na educação. A questão de Juazeiro, ela precede. Juazeiro está dentro de um ambiente, 2015 e 2016. Precatório chegando... Os recursos do precatório chegando em dezembro de 2016. E o Sindicato Apeótico entrou com uma ação para que esses recursos fossem bloqueados. Exatamente porque existia um perigo grande desse dinheiro chegar único ao professor. E, nesse processo, houve o bloqueio, que gerou uma discussão com a atual administração, que hoje está finalizando. Hoje, tanto o Sindicato Municipal, o Sindicato Apeótico e a Prefeitura reafirmaram, junto ao Ministério Público, que esses recursos serão pagos já na próxima quarta-feira, obedecendo aquilo que a Justiça, o TRF 5, em Recife, determinou. 60% para os professores e 40% para a educação. O que não existia antes. Boa parte dos prefeitos questionavam os 60% e queriam os 40% livres. A decisão da Justiça, do TRF 5, em julho de 2017, definiu que o prefeito de Juazeiro é obrigado a aplicar os 60% e os 40% para os professores e os 40% para a educação. Professor, durante muito tempo, e eu acho que todo mundo que é professor que está escutando nesse momento aqui em Juazeiro do Norte, tem como principal vilão justamente desse dinheiro não ter sido liberado há mais tempo, a PEOC. Você diz aqui, o professor Aurélio também disse várias vezes, que a razão a qual a PEOC entrou com a ação para bloquear os recursos é para que não houvesse desvio de finalidade, para que o dinheiro não fosse usado com outra coisa que não fosse garantido os 60% para os professores e os 40% para a educação. Agora, só que aqui em Juazeiro do Norte, as pessoas entendem e pensam e falam e falam muito, que o Aurélio sabe disso aí, que esse dinheiro está retido até hoje, está esse problema todinho, por conta da PEOC, que queria, em cima desses 60% dos professores, 20% para pagar, de 20% a 15% para pagar honorários de advogados que a PEOC teria contratado para bloquear esse dinheiro. Isso procede ou não? Creio que seja, não vou dizer em verdade, uma construção equivocada. Em nenhum momento os honorários foram discutidos. Nós estamos... O bloqueio foi pedido à Justiça Federal e ela fez o bloqueio já em 2016 e esse bloqueio só poderia ser revisto pela Justiça Federal. E a Justiça Federal liberou os recursos agora, a partir do momento que a Prefeitura teve que rezar pela lei. Teve que ir a Recife e se comprometer com aquilo que nós entendemos que é o correto, que os 60% são dos professores e 40% da educação. Então, o desbloqueio só veio a partir do momento que a Prefeitura, acho que esqueceu de apenas blasfemar em relação ao sindicato, como também em relação... Utilizar essa questão dos honorários como cortina de fumaça para aquilo que ela não fez dentro do processo legal, que era afirmar o compromisso com o FUNDEF para a educação. 60% para os professores e 40% para a educação. A questão dos honorários relativos às bancas que o sindicato APELP contratou em nenhum momento estava nesse processo. E nós colocávamos que essa discussão só seria posterior, a partir do momento que a Prefeitura insistisse em não pagar os professores. Como ela veio para dentro da ação, e dentro da ação que ela quer negar até hoje, porque dentro da ação, esse recurso sendo pretéreo, sendo do FUNDEF, nós podemos questionar, inclusive, o que ela tentou esconder. Eu falo ela, mas a maioria das prefeituras. É que não admitindo o acordo judicial, que nós fizemos hoje foi um acordo judicial, e a Prefeitura ainda tenta negar isso, nos coloca na perspectiva de questionar, inclusive, o imposto de renda que nós incluímos, que é ilegal o desconto na líquida de 27,5%. Então, para nós, essa discussão dos honorários dos advogados da PEOP foi cortina de fumaça para uma série de questões. O importante é que a Prefeitura tem que cumprir uma ação, e essa ação de José, eu só queria dizer, ela vai ser referência nacional. Nós estamos em uma luta muito forte com o lobby de empreiteiras e de prefeituras e de governos estaduais que estão querendo negar cerca de R$ 94 bilhões para a educação. Então, nós entendemos que foi importante essa construção, muito difícil, e achamos que agora é a hora do professor e professora entender que só há o pagamento, porque houve um questionamento judicial, e esse questionamento judicial chegou ao final e houve uma decisão da justiça que obrigou o município de Juazeiro. Queremos levar essa referência para os outros municípios, e entendendo que o sindicato da PEOC faz essa luta com o objetivo essencial de garantir que esse recurso chegue ao bolso do professor. Professor, só para ficar claro para o ouvinte que está em carro e está nos acompanhando aqui pela live, em outras palavras, a PEOC não cobrou, não está pedindo nada desse valor dos 60%, absolutamente nenhum centavo para pagar honorários advocatícios que, porventura, o sindicato tenha contratado. E a outra questão que você acabou de colocar e colocou muito bem, que é outra polêmica que tem em Juazeiro do Norte, é com relação a esses 27%, vírgula 5, com o imposto de renda. Veio um auditor aqui em Juazeiro, com uma sessão na Câmara, e ele disse que era ilegal se cobra isso, porque era o acumulado de vários anos. Só que a Prefeitura de Juazeiro quer, porque quer descontar imposto de renda. Cabe à Prefeitura descontar imposto de renda? Nesse documento que você acabou de nos passar, que é esse documento aqui, essa ata de reunião, a Prefeitura, ela se obriga a não cobrar esses 27%? Como é isso? A Prefeitura de Juazeiro, como as outras, vão descontar os 27,5%. O que chega ao final da alta foi nosso questionamento, dizendo que nós, a partir do momento que se configure isso objetivamente, que haja o desconto, nós, enquanto sindicato, isso para todos os professores, podem procurar a nossa sede, subsede aqui em Juazeiro, com o nosso companheiro Auré, nosso vice-presidente regional. Nós vamos questionar e arguir isso na Justiça. As Prefeituras insistem em cobrar. Nós questionamos durante o processo. E só não poderão questionar, cobrar, é isso que tem que ficar bem claro. Talvez em outro momento a gente possa até esclarecer. porque há uma decisão da Justiça mandando pagar. E a Justiça de Recife está dizendo que os recursos são originários do FUNDEV. Ou seja, são passivos, são pretéritos. Sendo pretéritos e fruto, não da boa vontade do prefeito ou do governador. É fruto de uma decisão judicial. Fruto de uma decisão judicial que diz que esse recurso é pretérito, nós entendemos, e há uma jurisprudência em relação a isso, que o Saissaba vai pagar, correu todo o processo, e não vai descontar o imposto de renda. Exatamente porque foi fruto de um acordo judicial. Nós temos que esclarecer que a ação da PEOC, como autora desse processo, é que garante ao professor ele receber os recursos, o maior volume de recursos de forma legal. e não ao contrário. A ação da PEOC, primeiro, garantir os recursos, que até 2015, 2016, estaria pulverizado em ações que não afetam a educação. E essa posição de cobrar o imposto de renda, nós reafirmamos, ratificamos nossa posição. Nós vamos acionar a Justiça e preparar essas ações a partir da vontade de volta do professor e essa a resposta é cagada do sindicato da PEOC aqui em José. Ou seja, só, Ronaldo, só para deixar bem claro. Ou seja, a Prefeitura vai descontar, mas o professor pode propor procurar a PEOC para entrar na Justiça, para reaver o... Tem que criar o fato, o desconto, depois do desconto do nosso ponto de vista, o ilícito, e a partir daí a gente acionar com base na decisão da Justiça, uma série de argumentos que nós devemos preparar, o professor de forma individual procura o sindicato, aí ele faz uma relação individual, contratual com o sindicato e os advogados. Presidente Anísio Melo, diante disso aí, diante dessa ação, se a Prefeitura vinha cobrar, nós já sabemos aqui em Juazeiro o seguinte, até porque a Prefeitura cobrou em outra hora, no primeiro mês, no segundo mês, ele cobrou imposto de renda de pessoas que antes não pagava. Vamos dizer que o cara recebia aí R$ 1.500, a pessoa recebia R$ 1.500 por mês ou R$ 1.000, então não pagava imposto de renda. Quando juntou dois meses ou foi para R$ 2.000 e pouco ou para R$ 3.000, aí teve que descontar imposto de renda, certo? O que é que aconteceu? Se ele nunca pagava imposto de renda, não declarava imposto de renda, ele não vai ter como restituir, até porque ele não vai ter filho em escola particular, ele não vai pagar plano odontológico, ele não paga com essa renda, ele não paga plano de saúde, então ficaria inviável se ele recebesse a restituição. E que todo esse montante desse dinheiro que é descontado, fica na Prefeitura Municipal da cidade, na Prefeitura de Juazeiro. No caso, se a Prefeitura de Juazeiro cobrar esses 27,5%, esse dinheiro vai ficar todo para a Prefeitura. Quem quiser rever alguma coisa que for professor ou servidor, vai ter que tentar bater no imposto de renda, vai ter que tentar ser ressuscitado depois que declarar. Como a maioria não declara ou porque não recebe tudo isso, vai perder o dinheiro. Essa é a grande realidade. Não tem como provar para receber. aí, nesse caso, vocês vão entrar com a ação? No caso, se a Prefeitura cobrar os 27, vocês irão entrar com a ação. Não teria como entrar com a cautelar para que esses 27% já ficassem em uma conta da Justiça até que se resolvesse a questão, não? É, aí é uma questão de... Interpretação? É, porque há um processo, uma cobrança devido ao processo não ter sido, até por nossa culpa, por culpa de todos nós, não ter explicitado, nós não queríamos, de uma forma, atrapalhar o desembolso de quarta-feira, né? Então, a toda hora ficava isso muito claro. Qualquer ação nossa, como você colocou, de forma antecipada, poderia prejudicar o desembolso. Há uma discussão dentro da nossa direção de que... de liberar para que isso ocorra, o pagamento, e a posteriori a gente possa, de forma bem clara, discutir com a categoria, porque não é só em relação ao Juazeiro. Eu queria bem afirmar isso. Tem outros municípios. Esse município aqui, Itaissaba, é no Ceará? É no Ceará. É, Itaissaba. E esse não vai cobrar imposto de renda? Porque seguiu todo um rito, é bom a gente ver aqui, o sindicato Apeoc, foi ao sindicato municipal, foi à prefeitura, disse, como isso não está consolidado, nem há um direito hoje do professor receber os 60%, isso é uma construção, é apenas no Ceará que está acontecendo, está em segunda instância, nos outros estados e municípios do país, não está se pagando nada. Então, é uma construção. Os critérios de distribuição também, a própria justiça ainda não formatou uma posição. Então, nessa construção, nós precisamos incluir o debate que é necessário que a gente tenha uma decisão da justiça, e essa decisão da justiça é que garante a possibilidade de questionar. O município de Itaissaba fez todo o rito que nós orientamos aqui, infelizmente, e não fomos até o final. Por que o pessoal não seguiu a orientação de vocês? O que foi que aconteceu aqui? Primeiro, uma disputa política muito clara, né? A política, primeiro, por parte da Prefeitura, de afastar o sindicato da PEOC do processo, entrou várias vezes na justiça para provocar a ilegitimidade, e neste processo, ao invés de sentar com o sindicato da PEOC, preferiu essa disputa, que a Prefeitura está cumprindo a parte dela. tentar tirar da justiça a decisão de pagar, porque se fosse ao bem querer do prefeito, ele podia pagar através de um abono e ele poderia fazer os descontos que ele interessava a eles, mas como tem uma decisão da justiça, ele tem que ficar relativo ao FUNDEF. Faltou o que? Você me perguntou. Primeiro, esse debate, claro, a reunião de todos os interessados, chegar ao Ministério Público, nós temos que ir até o juiz federal, para ele homologar inclusive essa ata, e nós não homologamos na justiça federal, que foi o Conselho de Itaissaba, foi até o juiz federal e homologou o próprio acordo judicial. O juiz federal, ele pode arguir inclusive essa ata. Então foi sacramentado na justiça federal. Foi sacramentado, e o juiz, diante de um processo que é referente ao FUNDEF, o juiz federal, lá para Itaissaba, ele definiu que não cabia cobrar imposto de renda, porque esse recurso, se chegasse a mão aos bolsos do professor à época justa, dividindo-se, você não cobraria imposto de renda. E essa é a nossa tese. Essa tese nós levamos para a frente. Como em Juazeiro a construção foi um tanto complicada, nós achamos de comum acordo de que garantir o desembolso, expressar o nosso desacordo em relação ao imposto de renda e preparar para os professores uma saída jurídica para, de alguma forma, reaver aquilo que nós entendemos incorreto de desconto. Professor, só mais uma, para complementar essas perguntas que eu estou lhe fazendo. No caso, se o município de Juazeiro aqui, a prefeitura, fizer o desconto dos 27,5%, foi feito o desconto, certo? Vocês irão entrar, a PEOC, vocês não, a PEOC, vai entrar com ação contra quem? Contra o município de Juazeiro do Norte ou contra a Receita Federal? O município, há um descumprimento em essa construção da tese, nós temos muita responsabilidade em construir a tese, nós não pudemos nem explicitá-la aqui, mas o nosso grande questionamento é que os recursos pré-telos de FUNDEF deveriam ser pagos à época, não foram pagos por diversas razões, agora sendo pagos não cabe o imposto de renda. Entraremos com os professores de forma individual, procurando a nossa entidade através da nossa assessoria jurídica e entraremos contra o município de Juazeiro para que esse recurso seja revisto. Houve nesse acordo aqui alguma cláusula, alguma coisa nesse acordo que deixasse explicitado, informasse melhor a pessoa que tem o direito de receber o precatório, quanto é que realmente, de fato e de direito ela teria para receber? Existe uma transparência nisso? Ocorre um risco de eu ter a mesmo tempo de hora do Taça Araújo e Taça Araújo receber uma quantia e eu receber outra. Tem como fazer isso o mais transparente possível, professor Aurélio? Tem sim, foi entregue a lista, inclusive, primeiro eu queria dizer... Porque já saiu uma lista e tinha um valor e depois já foi feito a lista e diminuiu foi os valores. Fizeram foi diminuir os valores. Mas tem sim, foi entregue, foi entregue a prefeitura e entregue a lista com a relação e com os valores de um por um. Então essa lista agora vai também se tornar pública e a gente pode também acessar essa lista. Aí você sabe quem foi que recebeu e qual foi o valor. Isso, certo. Agora eu queria, antes disso, dar uma boa tarde aqui a todos. Boa tarde. e queria também dar minhas condolências à família da professora que foi brutalmente assassinada ontem, a professora minha companheira Jussara e seu esposo Eriato, professor, a gente muito... Eriato foi vereador. Foi vereador, foi candidato várias vezes, era do PPS, uma pessoa muito trabalhadora, rapaz, direito, eu quero aqui prestar condolência à família. E quero dizer aqui, companheiros que estão nos ouvindo, tá, se eu acho que você, você nos acompanhou desde o início, você viu aquela nossa primeiro, desde o primeiro momento da época ainda do ano passado. Da época ainda da administração municipal de Raimundo Macedo. Que a gente tinha toda a nossa angústia de pensando, a gente estava ali conversando, e rapaz, os professores de Juazeiro vão perder esse dinheiro. E a gente fez vários movimentos, vimos aqui, fizemos várias ações para que não perdessem esse dinheiro. Veio a ação que nós colocávamos quando a PELT entrou, nós colocávamos e eu defini na direção e em nenhum momento tudo isso aqui na rádio, que não se falava de honorários. Mas o que é que acontece, minha gente, é porque hoje o cara pega um blog, aí bota alguma destilhazinha no blog, a turma passa a reviver, a divulgar, aí se torna como vírus e passa a ser a verdade. Sem ser a verdade. Cria áreas de verdade. Foi isso que aconteceu aqui no Juazeiro. E a PELT passou a ser o grande vilão da não liberação do dinheiro. O Aurélio chegou a ser hostilizado. Eu sozinho, nesse fogo cruzado, e a turma não me deixando nem dormir de noite. Fui lá para Fortaleza várias vezes, até que o início de prova, me reuni com a banca e coloquei para ele, não, professor, o advogado me disse assim, professor, como é que você quer que a gente retire do processo o que o promotor está pedindo, o que os professores estão pedindo? Como é que você quer que a gente retire uma ação se a prefeitura não fez nenhum movimento na ação, no processo, porque vale o que está escrito, se o que está escrito no processo é que a prefeitura quer usar o dinheiro livremente? Tinha perdido a ação, né? quer que o dinheiro seja desvinculado da educação, e esse é o argumento da prece, quer dizer, e o movimento jurídico, o que está nos altos do processo, é isso que conta, o que vale a palavra, o que vale a que está escrito no processo, e o que está escrito no processo é que eles queriam, então, professor, não dá certo a gente retirar a ação. Aí eu disse, olha, a prefeitura, a pior que não vai, o Anísio disse que ele tirou uma nota, esclareceu que a pior que não ia retirar para resguardar o direito do professor, quando foi julgado o acordo, aí saiu na imprensa dizendo, a pior que perdeu a ação, mentira, é? Mentira, dublógico, o que é mentira? Está aqui, o que é que estava sendo julgado? Certo? Três pontos, o que é que a ação tinha? Três pontos, está aqui, letra A, competência da justiça federal para julgar o fato, letra B, legitimidade do sindicato da P.O.T. para o F.E. E letra F, C, a possibilidade de vinculação dos recursos orientados do processo, do FUNDEF, para a aplicação, não inferior a 60% dos recursos, para o pagamento dos professores do ensino fundamental, em efetivo exercício, no magistério, como determina o artigo 60 da lei 9.424.96. Era isso que o sindicato estava pedindo. Não tinha honorário, Tarso. Não estava a discussão, porque quem vai pagar as custas é a P.O.T. o presidente se comprometeu a resolver isso lá com... vai resolver... quer dizer, então, quem vai... A banca poderia muito bem... A banca poderia muito bem entrar com um questionamento, pedir mais a nosso pedido, a pedido do anísio. Não, não vamos questionar nada, não vai ser questionado nada, não vamos entrar com uma ação anterior para que... para evitar que demorasse mais tempo, nós poderíamos muito bem questionar esses 27 mil por cento antes. Entendeu? Ninguém questiona os 15% dos advogados Porque se nós fôssemos questionar, iria demorar mais tempo. Então, vamos garantir o pagamento. Ninguém questiona. A banca não vai pedir, não interferiu ao nosso pedido, ao pedido do anísio. Mas essa informação do anísio aí também... É bem importante. Os 15% das prefeituras foi paga. Defender honorários cabe ao OAB defender honorários. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas é bom para os profissionais da sociedade. Os prefeitos se organizaram, fizeram um lobby muito forte, contrataram bancas e mais bancas para retirar o dinheiro da União para os municípios. E foi uma disputa muito grande. E ganharam no STF. Na transidade julgada, os prefeitos ganharam através de bancas. E essas bancas estão retirando 15%, 15 a 20% do total dos precatórios, inclusive de Juazeiro. E a parte de Juazeiro está subjúdice. Mas dos recursos de Juazeiro, 15% foi retirado. Está numa conta do FEMOJU, separado da Justiça. Se os advogados tiverem direitos honorários, vai ficar lá para os honorários. O que eu estou levantando para os professores é que em causas desse porte, você precisa... Não é só o bom direito que funciona, não. São lobbies fortíssimos. Nós não podemos atacar uma instituição ou que contrata advogados quando esse dinheiro não ia nem ficar para o professor. Então, o prefeito conseguiu ganhar da União e nós conseguimos ganhar dos prefeitos o dinheiro para os professores. Garantiu 60%. 60%. E não é, pessoal. É no Ceará. Só o sindicato do PIOC, só a ação do sindicato do PIOC está conseguindo isso. Só vocês conseguirem. Só nós. Nós estamos sendo chamados para Paraíba, Pernambuco, Paraíba, para orientar a turma. Para orientar a turma. Nós estamos agora... Como foi que ficou a situação do Roberto Claudio lá em Fortaleza? Pronto. Um exemplo, um exemplo. Roberto Claudio é o... É a juridência. É o grande... É o grande... É o favor da dos prefeitos. Ele reúne... Ele é o capitão desse lobby. Mas, rapaz... Portanto, ele pegou 368 milhões, né? Nós tínhamos conseguido bloquear. Quando a gente conseguiu o bloqueio, ele já tinha pego parte desse recurso e investido em outros locais. Estou falando investido porque eu sou um bom cidadão. Estou falando investimento. Fez investimento em outros locais. Ele foi cidadão e vir. Deve estar lá nos viadutos de Fortaleza. É. E esses recursos foram bloqueados. Ele foi até perdeu em primeiro, em segundo, em terceiro. Foi até o final. Até o STF. Conseguimos continuar o bloqueio com o Lewandowski. Depois a Cameluz liberou porque nós não conseguimos pegar o dinheiro do Fundé que já tinha sido gás. Nós pegamos de outras fontes e não tinha como segurar. E o de Fortaleza está no STF. O mérito está no STF. E nós achamos que o Alberto Caldo vai perder. Só que agora... Se perder, como é que ele vai pagar? Não sei ele, né? A gestão... O município tem que pagar. O município tem que pagar. Os outros... E é um grande debate a gente colocar a questão. Gerou medo dos prefeitos. Então, quando a gente coloca assim, é preciso garantir segurança jurídica para quem paga e para quem recebe. E essa é a receita que nós estamos dando ao procurador no município. Nós falamos, vamos seguir todos os processos, vamos chegar ao final do juiz federal para homologar. Infelizmente, não chegamos ao juiz federal, como até o Ministério Público. Mas qualquer um pode questionar esse acordo e se sentir prejudicado. E nós garantimos para todos os professores aposentados, efetivos e temporários. E a proporcionalidade é pelo tempo. Isso é um critério discutido por todas as entidades, mas precisar de homologação final. Mas entendo que é uma boa posição, exceto, sim, o debate do imposto de renda. Presidente, é o seguinte, Anísio Mello. Vamos dizer o seguinte aqui, que o município de Juazeiro do Norte desconta os 27,5%. Vocês venham a entrar com ação e ganhem na justiça de novo essa ação e o município tem que restituir os professores. O município vai ter dinheiro para restituir esse monte de professores, esse montante todo? O município não reteve. É para estar guardado. Eu creio. Ele não vai utilizar logo esse dinheiro, não? A gente não pode... Ele vai... Aí, onde eu pergunto, ele vai deixar nenhuma conta separada? Ele vai pegar esse dinheiro, vai fazer o quê? A tendência é ele torrar logo o dinheiro, é investir em alguma coisa. Vamos seguir um pouquinho de Santizu, né? Nós podemos botar toda a estratégia. Eu acho que a prefeitura, as prefeituras estão com a pulga atrás da orelha novamente. ou ela nos derrota no princípio ou elas serão derrotadas. Se elas não conseguirem afastar a tese de que a repulsão do FUNDEF e devem ser divididas de acordo com a lei, elas... Vocês já vão descontar... Eu acho que esse desconto eles vão ter que botar em alguma poupança até o deslinde da ação. Por isso que eu achei muito positivo a nossa exposições deixar bem claro e deixar essa pulga atrás da orelha. Vocês podem até descontar, mas se eu fosse vocês, guardar um pouquinho até o resultado... Até o resultado da ação. Porque senão, realmente vai correr, aí vai julgar, vai passar para outras gestões, mas o município de Juazeiro terá uma herança maldita. Seria uma herança maldita. Eu creio que sim. Uma outra informação que é para os professores, que alguns professores já me procuraram, colocando a questão da... Porque não recebeu o correto, certo? Que trabalha igual alguma professora, a professora, a colega que trabalha no mesmo período, recebeu mais e ela recebeu menos. No... Que foi lançado lá nas normas, certo? No decreto, ele já reservou 5% para esses casos de erro, certo? E vai ter que ser também a entrada judicialmente. Tem que entrar, certo? E com relação aos 27,5%, eu acho que por prudência... E não é uma ação coletiva. O professor tem que entrar com a ação, é individual, é diferente, né? Não sabemos, não é? Tem que ler... E para entrar, a gente tem que... Pegar os documentos. Pegar os documentos. Tem que fundamentar bem, porque são ações que realmente tem o... e a pessoa pode querer entrar e não querer. Porque o desconto da precaria, né? De cada um, de cada um, porque eles não vão ter desconto, então tem que ser individual. Ok. Eu só queria finalizar assim. Pois não. Isso é um recurso do passado, estamos resgatando para o presente, mas a saída para o trabalhador. Primeiro, acreditar que todo o conjunto de ações, de leis que beneficiam o povo brasileiro são frutos de muita luta, não caem do céu. São os trabalhadores que se organizaram, né? Por isso, nós temos que entender, né? Lutar contra as reformas que estão aí e pensar no futuro. A educação, no outro momento, a gente discute, a partir de 2019, as prefeituras podem jogar a chave fora. Se a gente não tiver uma outra fonte de financiamento, o Fundeb acaba em 2020 e já está com problemas, se a gente não discutir o financiamento para a educação na conjuntura que nós estamos, a partir de 2019, é o apagão na educação. Total. E nós estamos propondo um novo Fundeb, as PECs estão tramitando um novo Fundeb, que a União possa colocar mais recursos dentro do Fundeb, porque senão as prefeituras fecham. Por mais que a gente se organize... Isso aí, Anísio, já é o resultado da PEC, do TEC dos gastos, né? Exatamente. Pois é, gente, olha o que a gente está falando. Mas muita gente não sabe, na PEC dos gastos, o único elemento salvador que a gente conseguiu tirar da PEC do fim do mundo foi o Fundeb. O Fundeb pode ter mais recursos, é a única porta saída para a educação. Por enquanto, mas podemos injetar. Pode injetar. É, pode injetar recursos de várias outras. E o Congresso Nacional está discutindo ainda a partir da organização dos trabalhadores. Por isso, recebeu o dinheiro do passado, mas pensava no presente e no futuro. O futuro é um novo Fundeb com mais recursos. Entra na Prefeitura de Juazeiro, interessa o prefeito ou não, mais 28% se a gente passar a PEC que está tramitando na Câmara Federal, com vários partidos, com os prefeitos interessados, governadores e a categoria. A gente vai lutar para tirar dinheiro da União, depois a gente briga com os prefeitos e governadores para botar mais dinheiro para o salário do professor. Tudo bem. E servidores.